Os residentes da cidade iraquiana de Faluja, a 50 quilómetros de Bagdad, continuam a deixar o bastião dos jihadistas do Estado Islâmico. Este sábado, uma milícia xiita apoiada pelo Irão disse que lançaria um ataque sobre a cidade ao lado do exército iraquiano para recuperar Faluja, nas mãos do Daesh, desde janeiro de 2014. Estivemos escondidos numa casa durante dias. Tentámos evitar os homens do Daesh. Se nos tivessem encontrado, teriam cortado as nossas cabeças. Graças a Deus conseguimos fugir para um lugar seguro. As organizações humanitárias estimam que cerca de 50 mil civis continuam bloqueados no interior da cidade. Muitos dizem que os jihadistas os ameaçam com a morte caso tentem deixar a região. O crescente vermelho iraquiano continua deste sábado com as entregas de ajuda às famílias mais necessitadas. Muitas ficaram sem acesso a bens de primeira necessidade.